Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui o pessoal do Nunes é o meu Gastro Games, estamos de volta aqui com mais uma continuação do jogo de Civilization, que estamos aqui dessa vez para uma, o que seria assim, uma grande, mas grande guerra, que está se fundindo entre os mapas, e a gente estamos aqui, para fazer com que ele cresça essa guerra, que essa guerra se expanda. Construtora para vir para cá, para a gente ampliar ali uma vez. Fica aí. Ok, ok. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, tá lá? Fica aí já, preparou aqui. Fica aí já, tá? Estão se movimentando muito bem essas trocas. Isso me espera, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usa um ou dois besteiros para mim. Por favor, que ele está jogando. Daqui a pouco vai começar outra guerra. Vamos lá. Ok, vamos fugir. Só isso. Técnico todos chegam aqui e permanecer preparados. Os soldados é corto. Segura muralha. Galera, está quase pronto. A gente enviou muita coisa. A gente enviou todas as partes. 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 Se mexe, porque eu queria um arqueiro pelo menos aqui, ou aqui, ó. Se mexe, se mexe, se mexe. Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. 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 Não é granada. Perderam muita coisa! Pera ai! ... 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 3 Não vai ser fácil essa, é uma guerra bem complicada, vai ser uma guerra um pouco mais difícil de todas, vai ser essa daqui eu acho. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não foi mal não. É isso aí pessoal, ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fim com Deus e eu fui.